O que vamos fazer neste vídeo é rever rapidamente o conceito de crescimento exponencial e depois usar isso como plataforma, como base, para introduzirmos o decrescimento exponencial. Comecemos por rever o crescimento exponencial. Suponhamos que temos algo, vou fazer isso numa tabela, deixem-me fazer isto mais direito. Aqui temos o x e aqui o y. Agora imaginemos que quando o x é zero, o y é igual a 3. E sempre que adicionamos uma unidade a x, duplicamos y. y passará de 3 a 6. Se adicionarmos mais uma unidade a x, passando a 2, voltaremos a duplicar y. 6 vezes 2 é 12. Isto é crescimento exponencial. E até podemos ter valores negativos em x. Quando x é menos 1, se recuarmos 1, dividimos y por 2. Portanto, aqui será 3 meios. 3 meios. E reparem, se voltarmos a passar de menos 1 para 0, multiplicamos outra vez por 2. E isso acontecerá sempre. Se quisermos descrever isto em forma de equação, podemos dizer que y é igual a... Às vezes chama-se isto o valor inicial ou a intersecção com o eixo dos y. É igual a 3. Basicamente, é o valor de y quando x é igual a zero. É igual a 3 vezes a razão. E a razão é por quanto é que multiplicamos sempre que adicionamos uma unidade a x. Fica 3 vezes a razão, que é 2, elevado a x. Elevado aos pontos x. E podem confirmar isso. Se escolham um número destes, quando x é igual a 2, fica 3 vezes 2 ao quadrado, que é 3 vezes 4, ou seja, 12. E também podemos verificar isso num gráfico. Vou desenhar um gráfico aqui num instante. Então, muito bem. Já está. E vejamos. Podemos ir... Bom, os eixos de x e de y terão escalas ligeiramente diferentes. Este é o eixo do x e este é o eixo dos y. Aqui temos menos 1, depois 1 e depois 2. Aqui vamos assinalar números até 12. Aqui temos o 3, 6, 9, 12. Agora, podemos marcar os pontos no gráfico. Quando x é menos 1, y é 3 meios. É mais ou menos aqui. Depois, quando x é 0, y é 3. Quando x é igual a 1, y duplica e fica igual a 6. Quando x é igual a 2, y é igual a 12. E reparem como é que fica a curva. Há alguns aspectos cruciais e até já falámos sobre vários. Se adicionarmos no sentido negativo, a curva aproximar-se-á do eixo do x. Nunca chegará a 0, por menores que sejam os números negativos, mas aproximar-se-á. E se aumentarmos no sentido positivo, a curva sobe cada vez mais na vertical. E já vimos em vídeos anteriores que isto ultrapassará quaisquer funções lineares. Ou quaisquer gráficos lineares. Agora, vamos comparar isto com o decrescimento exponencial. Podemos ver isto de uma forma muito fácil. Em vez de o valor dos y aumentar, sempre que aumentamos o valor de x, y vai reduzir, vai decrescer. Então, vamos construir mais uma tabela com x e y. Pronto. Então, vamos lá. Temos o eixo dos x e o eixo dos y. Vamos começar por... Suponhamos que começamos no mesmo lugar. Quando x é 0, y é 3. Mas, em vez de duplicarmos, sempre que adicionamos 1 a x, vamos multiplicar por 1 meio. Sempre que adicionamos uma unidade a x. Quando x é igual a 1, vamos multiplicar por 1 meio e dá 3 meios. Quando x é igual a 2, vamos multiplicar por 1 meio e dá 3 quartos. E por aí fora. E se passarmos aos valores negativos? Quando x é igual a menos 1, bom, para irmos, se recuarmos, vamos dividir por 1 meio. Portanto, daria 6. E se formos de menos 1 para 0, ao adicionarmos uma unidade no eixo do x, podemos ver que multiplicamos, multiplicamos por 1 meio. Como é que podemos representar isto em forma de equação? Desafio-vos a pararem o vídeo e a verem se a conseguem representar. Bom, vai ficar uma equação parecida com esta. Será y é igual a... Podemos ter a interseção com o eixo dos y. Aqui, o valor de y, quando x é igual a 0, portanto, é 3 vezes... Qual é a razão agora? Cada vez que aumentamos uma unidade no eixo dos x, multiplicamos por 1 meio. Então, 1 meio e vamos elevar isso ao expoente x. Reparem, ambas são exponenciais. Temos o valor da interseção com o eixo dos y, que é multiplicado por uma razão elevada ao expoente x. E aqui, também, uma razão elevada ao expoente x. Uma razão elevada ao expoente x. Mas, reparem, quando aumenta, quando estamos perante crescimento, a razão, e esta é uma noção geral, deixem-me escrever, no crescimento exponencial, o valor absoluto da razão é maior do que 1. O valor absoluto de 2, neste caso, é maior do que 1. Mas, quando é de crescimento, o valor absoluto da razão é menor do que 1. E isso faz sentido, porque se tivermos algo cujo valor absoluto é inferior a 1, como 1 meio, 3 quartos ou 0,9, à medida que vamos multiplicando, vamos obtendo números cada vez menores. E podemos ver isso num gráfico. Vamos representar esta informação neste gráfico. Vou fazer numa cor diferente. Desta vez, vou usar azul. E reparem, como as razões são inversas, estes dois gráficos parecem ter sido invertidos. parecem ter sido refletidos verticalmente ou virados ao contrário sobre o eixo dos y, por assim dizer. São simétricos em relação ao eixo dos y. O que se vê no decrescimento exponencial é que os números vão sendo cada vez menores, mas nunca chegarão a zero. Aproximar-se é um de zero e do eixo do x à medida que o valor de x vai crescendo no sentido positivo. De igual modo, no caso do crescimento exponencial, à medida que x diminui, à medida que x é cada vez menor, vai se aproximando do eixo do x. E é esta a introdução. Usei um exemplo muito específico, mas de um modo geral, se tivermos uma equação do tipo y igual a a vezes uma razão elevada ao expoente x, podemos escrever assim, só para clarificar. Há várias maneiras de representar isto. Então, isto representará crescimento ou decrescimento exponencial. Se o valor absoluto de r for maior do que 1, estaremos perante crescimento, porque sempre que aumentamos o valor no eixo do x, multiplicamos por cada vez mais r. Esta pode ser uma perspectiva. Se o valor absoluto de r for inferior a 1, estaremos perante um decrescimento. Se os valores do eixo do x aumentarem, os de y diminuirão. Agora, quero que pensem. O que é que acontece quando r é igual a 1? Nesse caso, o que é que temos? É uma pergunta com rasteira, porque, na verdade, até é muito fácil. Pronto, eu digo, se r for igual a 1, tudo isto será sempre igual a 1. E ficamos apenas com a constante. y é igual a a. Nesse caso, não haveria nem crescimento, nem decrescimento.